O bom uso do estudo Estou cansado de estudar, disse Herbert Allen para o seu colega William Wheeler, o garoto que sentava ao lado dele. Não vejo grande utilidade, por minha parte, em estudar geometria, navegação, topografia e mensuração e as dezenas de outras coisas que dizem que devo aprender. Elas nunca me farão falta. Eu sei que não vou ganhar a vida como agrimensor, medidor ou capitão de navios. Como você vai ganhar a vida, Herbert? Seu jovem amigo perguntou em um tom calmo enquanto olhava para o rosto dele. Ora, eu vou aprender um ofício? Ou pelo menos meu pai diz que eu vou? Eu também, respondeu William. E, no entanto, meu pai deseja que eu aprenda tudo o que puder, pois ele diz que tudo será útil em algum momento da minha vida. Tenho certeza de que não consigo ver que utilidade poderia ter para mim, por exemplo, como celeiro, o que fazer com álgebra ou qualquer tipo de pesquisa. Ainda assim, se não podemos ver, Herbert, talvez nossos pais possam, pois são mais velhos e mais sábios do que nós e devemos tentar aprender simplesmente porque eles desejam, mesmo que não vejamos claramente o uso em tudo o que devemos estudar. Não consigo aceitar isso, respondeu Herbert, sacudindo a cabeça. E não acredito que meu pai veja mais claramente do que eu sobre a utilidade de tudo isso. Você está errado em falar assim, protestou seu amigo num tom sério. Meu pai sabe o que é melhor para mim e seu pai sabe o que é melhor para você. E se não estudarmos e não formos diligentes em nosso tempo, certamente teremos problemas na vida. Não tenho medo, respondeu Herbert, fechando o livro que ele relutantemente estudava a meia hora no vão esforço de fixar uma lição em sua mente relutante. Depois, tirando algumas bolinhas do bolso, começou a se divertir com elas ao mesmo tempo que as escondia do professor. William não disse mais nada, mas voltou-se para a lição com muita atenção. A diferença no caráter dos dois meninos foi claramente indicada nessa breve conversa. Para o professor, isso ficou evidente em vários detalhes, em sua conduta, hábitos e maneiras. William sempre recitava suas lições corretamente, enquanto Herbert nunca aprendia bem uma lição. Um era sempre pontual na escola, o outro sempre preguiçoso. Os livros de William eram sempre bem cuidados. Os de Herbert estavam sujos, rasgados, desfigurados e se desmontando. Assim, eles começaram a vida. Um era obediente, diligente e atento aos preceitos daqueles que eram mais velhos e mais e seguia disposto a ser guiado por eles. Já o outro era indolente e inclinado a seguir as orientações de sua própria vontade. Agora, aos 35 anos, Wheeler é um comerciante inteligente em um negócio ativo, enquanto o Sr. Allen é um mecânico de jornada, pobre, em circunstâncias constrangedoras e possuindo apenas uma pequena parcela de informações gerais. Como vai, meu velho amigo? Disse o comerciante ao mecânico mais ou menos nessa época, quando este entrou no escritório do primeiro. O contraste na aparência deles era muito grande. O comerciante estava bem vestido, tinha uma aparência alegre, enquanto o outro estava mal vestido e parecia perturbado e abatido. — Não posso dizer que estou muito bem, Sr. Wheeler, respondeu o mecânico em tom de desânimo. O trabalho é muito monótono, os salários são baixos e com uma família tão grande quanto a minha, é bastante difícil alcançar melhores circunstâncias. — Sinto muito ouvir você dizer isso — respondeu o comerciante em um tom gentil. — Quanto você ganha agora? — Se eu tivesse um trabalho estável, poderia ganhar 12 ou 15 dólares por semana, mas sou chamado apenas quando precisam. — A consequência é que tenho, em média, 9 dólares por semana durante o ano todo. — Qual o tamanho da sua família? — Eu tenho cinco filhos, Sr. — Cinco filhos e apenas 9 dólares por semana? — Sim, isso é tudo, Sr. — Mas sei que 9 dólares por semana não são o suficiente e, consequentemente, estou sempre em busca de algo a mais. — Você deveria tentar trabalhar em outros ramos. — Mas eu não conheço outros. O comerciante refletiu um pouco e depois disse — Talvez eu possa ajudá-lo a ingressar em algo melhor. Eu sou presidente de uma ferrovia recém-projetada e estamos contratando uma empresa de engenheiros e você estudou agrimensura e engenharia ao mesmo tempo que eu e suponho que ainda tenha um pouco de conhecimento correto de ambos. — Nesse caso, usarei minha influência para designá-lo como um inspetor. — O engenheiro já foi escolhido e, caso você tenha tempo para reviver seu conhecimento inicial sobre esses assuntos, o salário será de 100 dólares por mês. Uma sombra ainda mais escura do que a que havia descansado ali caiu sobre o rosto do mecânico. — Mas — disse ele — não tenho o menor conhecimento nesses assuntos. É verdade que os estudei, ou melhor, aparentei estudá-los, mas não causaram nenhuma impressão permanente em minha mente. Não vi a utilidade neles. Então agora sou tão ignorante como se eu nunca tivesse tido uma aula sobre o assunto. — Sinto muito, meu velho amigo — respondeu o comerciante. — Mas você é um bom contador? Talvez eu possa colocá-lo em uma loja. Qual é sua capacidade a esse respeito? — Eu poderia ter sido um bom contador, pois estudei matemática por bastante tempo, mas também me interessei pouco por números e agora, embora tenha estado por muitos meses fingindo estudar contabilidade, sou totalmente incapaz de ser um encarregado de um conjunto de livros caixa. Nesse caso, Sr. Allen, eu realmente não sei o que posso fazer por você. Mas saiba que estou enviando uma carga variada para Buenos Aires e de lá para Calau, e quero que um homem seja meu representante lá durante o desembarque. — Alguém que saiba falar um pouco de espanhol. — O capitão dirigirá as vendas. — Lembro que estudamos espanhol juntos. — Você estaria disposto a deixar sua família por alguns dias e ir? — O salário também seria de 100 dólares por mês. — Esqueci todo o meu espanhol, senhor. Não vi a utilidade da língua enquanto estudávamos e, portanto, não causou nenhuma impressão em minha mente. Depois de pensar um momento, o comerciante respondeu. — Eu posso pensar em apenas uma coisa que você pode fazer, Sr. Allen, e que não será muito melhor do que o seu emprego atual. É um serviço para o qual trabalhadores comuns são empregados, o de transportar os materiais para o agrimensor. — Quais são os salários, senhor? — 40 dólares por mês. — E me contrataria? — Certamente. — Eu aceito, senhor, disse o homem. — Será muito melhor do que meus empregos atuais. — Então prepare-se imediatamente, pois os trabalhos começarão em uma semana. — Eu estarei pronto, senhor? — Respondeu o pobre homem. Em uma semana, a companhia de engenheiros começou os trabalhos e o Sr. Allen iniciou com eles como transportador de materiais. — Enquanto isso, ele se deu conta de que, se ele, quando o menino, tivesse seguido o conselho de seus pais e amigos, armazenando sua mente com conhecimentos úteis, ele poderia agora ter o cargo de agrimensor, com mais que o dobro do salário pago a ele como transportador de materiais. Na verdade, não podemos dizer que posição elevada de utilidade e lucro ele poderia ter se tivesse aproveitado todas as oportunidades que lhe foram oferecidas na juventude. Mas ele percebeu o uso e o valor do aprendizado quando já era tarde demais. Espero que nenhum dos meus jovens leitores faça a mesma descoberta que o Sr. Allen quando for tarde demais para acolher qualquer benefício real. Crianças e jovens podem não saber, assim como seus pais, responsáveis e professores, o que é melhor para eles. Devem, portanto, ser obedientes e dispostos a aprender, mesmo que não vejam que utilidade terá o aprendizado para eles.